Bom, e acabou sobrando para Domitila e o Santana, cara, o Mosca, os dois vão para o monstro da semana, os dois serão monstros, acharam justo? Achava que tinha pessoa melhor para botar? Eu acho que seria um pouco embaçado aqui ganhar, porque ela iria colocar o Gabriel, possivelmente alguém que está no VIP, né cara? E aí complicaria a situação, mano, da xeipa, porque já tem muita pessoa na xeipa, porque quem perde, quem pega o monstro quando está no VIP, perde o VIP, cara, esse é embaçado, aí ninguém tem peito para fazer isso. Enfim, vamos para mais um vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e se liga nessa, irmão. E você se eu ganhasse por causa das estalecas, por um erro assim, que você já passou despercebido, entendeu? Perfeito. Vou te dar aqui, tá bom? E o segundo aqui, Tadeu, eu vou dar para a Domitila, tá bom? Não estou dizendo que vocês são malas sem alça, mas eu tinha pensado no possível isso aqui, tá bom? Perfeito. Vai ser para a Domitila, tá? Ave Maria. É isso, Tadeu. É isso, Domitila e Gabriel são os monstros da semana. Domitila não curtiu muita ideia não, cara, de ficar de monstro. O monstro é simplesmente mala sem alça. Quem pega, perde 300 estalecas e ainda se ferra tendo que carregar uma mala gigante no corpo e a alça que vai ter que ficar segurando. Mesma coisa do biscoiteiro, que queria like. O like fica na mão e o biscoito fica no corpo. Enfim, voltamos mais tarde com mais vídeo, cara. O que você achou aí do monstro? Comenta aí. É nóis. É nóis. Vamos lá.